Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. E na manhã desse domingo, eu fiquei bastante triste em receber a notícia do falecimento desse querido cantor. Era um cantor potiguar, mas residia em Fortaleza, no estado do Serap, o cantor Magno. Ele fez um estrondoso sucesso com a música Amor, Amor. Amor, amor, amor. Me abraça mais forte, amor, amor. Que música linda. É uma música que faz parte da minha playlist, quando estou ouvindo músicas e relaxando em casa. E eu fiquei surpreso com o falecimento do cantor Magno, que faleceu na manhã desse sábado, dia 30. E foi um grande cantor que trabalhou por muitos anos na TV Diário, ao lado do Silvinho Neves, do Clube do Brega. Ele sempre cantava, sempre participava do Corpo de Jurados. E era um grande cantor, querido cantor. A música Amor, Amor foi um hit nos anos 80 e também até hoje é cantado pelos paraenses nos bailes da saudade. Magno, que estava com 69 anos de idade, estava internado em um hospital de Fortaleza, capital do Ceará. Desde janeiro, por conta de um AVC. Cantor que nasceu no Rio Grande do Norte e fez carreira também no estado do Pará. Ele costumava relembrar que o sucesso Amor, Amor, contou com a ajuda de Romulo Maiorana, fundador do Grupo Liberal. E recebeu o cantor quando ele foi ao estado do Pará pela primeira vez. Com 40 anos de carreira, com lançamentos de muitas canções românticas, no ritmo brega, que eu prefiro chamar de música romântica popular. A cantora Lê Sofia, ela é cantora radicada paraense, que regravou esse sucesso e escreveu nas suas redes sociais. Muito obrigada, grande Magno, por suas canções que marcaram a minha infância e de tanta gente. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Então noticiamos o falecimento desse querido cantor da música romântica, que foi o cantor Magno, do eterno sucesso Amor, Amor. Todos os nossos empesados, os familiares, amigos, fãs do cantor. E quero agradecer mais uma vez o parceiro Bruno Madeira, que sempre está nos informando. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus lhe ilumine. Um abraço para o Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro, para o canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Um abraço para o Bruno Madeira, direto do Rio de Janeiro.